Vai, já canta! Tala, dória, casa, cara, costa do balanço! Aquele negócio é redivado e todo canto! Véi! Tá! Pra gente te amar! Toma a mão sou da rede, só num bar o vento! Vamos lá na parede, só pra dar o movimento! Comigo tu riaia com eles, meu merda e terno! Fazendo amor é passo, quero ver ter cêntese de pêpo! Não balançou na rede, só tomando o relo Não quero a parede, só pra dar o movimento Comigo no Rio, com ele sempre é de tempo Fazer amor é paz, quero ver, ter sempre é de novo Vendo surdo, vendo Quero ser prioridade, meu amor inteiro não vai ser Vou te excluir, se não decidir Vai entregar seu coração inteiro só pra mim Para a minha casa que não gosta do balanço Vem, pra gente se amar Não balançou na rede, só tomando o relo Comigo na parede, só pra dar o movimento Comigo no Rio, com ele sempre é de tempo Fazer amor é paz, quero ver, ter sempre é de novo Não balançou na rede, só tomando o relo Comigo na parede, só pra dar o movimento Comigo no Rio, com ele sempre é de novo Fazer amor é paz, quero ver, ter sempre é de novo Agora, meu prefeito do céu